Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a partir de hoje eu dou início a uma nova saga aqui no canal. Como todos sabem, a Riot tá lançando seu novo jogo, o Valorant, ou Valorant, como todo mundo fala, e é um jogo de FPS que eu tô muito, mas muito empolgado pra jogar. Então a partir de agora, todo dia no canal vai ter um vídeo explicando um pouquinho mais sobre alguma coisa, né, desse novo jogo. Hoje o vídeo vai falar sobre o jogo em geral, mostrar as armas, os mapas, como ele funciona, como ele não funciona, nas configurações e tudo o que você pode fazer pra ter aí, pelo menos, os ensinamentos básicos pra quando você for começar a jogar um novo jogo da Riot Games, que lança dia 5 de maio, o beta fechado aqui no Brasil. Então se inscreve no canal porque vai ter vídeo diário aqui, como eu disse. Esse primeiro vai ser um apanhado em geral, os ensinamentos básicos pra você começar o Valorant, e depois vão começar a sair vídeos individuais de cada agente, né, os campeões são chamados de agentes, então nós vamos explicar certinho cada um deles também. Acompanha a saga, que eu vou chamar de Conhecendo, vai ser bem legal, então sejam muito bem-vindos ao Conhecendo Valorant. Então é isso, galera, essa é a tela inicial, sejam muito bem-vindos aí ao mais novo jogo da Riot Games. Aqui na tela inicial, né, aqui você pode jogar, tem a área de praticar, aqui tem os seus amigos que você vai adicionar e tudo mais, então um apanhado geral aí pela parte inicial do jogo. Na aba Coleção, aqui vai ser o lugar onde você vai poder ver todas as armas, eu já vou explicar certinho sobre elas, e todos os agentes, vou explicar certinho sobre eles também. Na aba Play, você vai poder jogar com seus amigos, tem por enquanto, né, Unhated, que seria um normal game, sim, vai ter Rank, vai ter Elo, vai ter tudo o que você quiser. Tem a aba Custom aqui do lado, então o jogo já vem no beta com dois times e dois Observers, ou seja, você pode ter espectador pra criar torneios no beta que vão acontecer. Você pode escolher o mapa, são três, e pode colocar cheats, né, On ou Off, se você quiser testar alguma coisa, o que é muito bacana. Além disso, aqui vem a sua carreira, não olhem muito, esse aqui é o Match History, tá? Então esse aqui foi um jogo custom que eu tava testando umas paradinhas. Então aqui mostra todo o seu Match History, como foi, ó, esse aqui eu fui MVP, perdemos de 12 a 13 e etc, e aí você clica, te dá todas as estatísticas, e temos a loja, também no fundo, com as skins das armas, né, então aqui vão aparecer todas as coisas pra você gastar a sua bufunfa e ajudar a Riot Games a colocar mais skins ainda dentro do jogo. Como eu tava falando, né, falando em skins, é aqui na parte coleção e arsenal que você vai ver as skins. O player card, que é meio que aquele ícone que tem no LoL, sabe, então é meio que o seu ícone, quando você clicar nele tem vários, são 33 no momento, que você vai ter que liberar também, né, e aí você pode mudar, tá vendo, conforme você vai pegando aí os agentes e etc. Tem os sprays, também tem um monte, né, sim, dá pra pichar a cabeça do adversário quando ele estiver morto e provocar. Mid round aqui, mais uns sprays, né, e os sprays post round, que são os sprays quando você vence, aí quando o round tá acabando. E o que é importante daqui é que você vai conseguir ver as skins. Por exemplo, a Phantom, essa arma aqui, ó, ela tem duas skins, né, essa aqui e essa aqui. E aí você pode ter as skins e equipar, e as armas tem os buddies, que são esses chaveiros aqui. Então no momento são 12 chaveiros, tem vários diferentes, tem até coisa da Leona, amigo, tem coisa do LoL aqui, né, então você vai conseguir colocar esses chaveiros nas armas e deixar eles bonitinhos aí pra você ir equipando as suas armas da maneira que você quiser. Skin da Sniper, que pode trocar de cor, tá vendo? Então são várias maneiras de você customizar tudo aqui no seu arsenal. Então vamos lá, galera, antes da gente começar, o que é, né, esse novo jogo, esse novo FPS, ele é um jogo muito, mas muito inspirado em Counter-Strike, ele bebeu das fontes, das águas de Counter-Strike, dos FPS clássicos, Crossfire, Point Blank, etc, com um pouquinho de Overwatch. Tem habilidades e tudo mais que você vai poder usufruir pra deixar os seus agentes cada vez melhores e acabar jogando com eles da melhor maneira que você quiser. Esse é o jogo, a tela inicial, você percebe que a mira é muito parecida com o SESC, tem uma arma atirando, e aqui embaixo tem as minhas habilidades, beleza? Já sobre as habilidades de cada personagem, eu vou fazer nos vídeos diários que eu vou soltar, então aqui eu vou explicar mais um pouco sobre o básico do jogo. Então vocês podem ver um pouco do mapa, que tem aqui, é um portal, né, um mapa bem parecido com, um jogo bem parecido com o estilo de Counter-Strike. Aqui tem uma área de testes de tiro, que eu quero mostrar pra vocês como funciona. Apertando a letra B, você abre a loja. Aqui nós temos, na esquerda, onde tá escrito Sidearm, são as pistolas, né, então eu vou usar comparações muito parecidas com a do CS, pra explicar pra vocês, porque eu acho que a maioria já jogou pelo menos uma vez e consegue entender. Quem nunca jogou, eu vou tentar também dar uma ajudinha. Essa aqui é mais conhecida como a Glock, né, então é essa arma que eu tô na mão. Botão esquerda, uns tirinhos, botão direito, tá um Burst Fire, assim, ó, sabe, três tiros. É meio que uma Glock mesmo. Essa aqui é uma 12 de mão, pequena, que é muito forte também, tem duas balas. Essa outra arma é parecida com a CZ, né, no CS. É uma pistola meio que automática, então você sempre vê, né, lá, pra bastante tiro. A Ghost é mais conhecida como a USP, né, a pistola que tem ali dos policiais, né, no Counter Strike, silenciada. Então você pode mirar, atirar, uns alvos, bem bacana. E a Shelly Fie é mais conhecida como a Jiggle, né, aquela Keota, aquela pistola que você vai dar um tiro, que vai eliminar os jogadores da maneira mais fácil possível. Lembrando que o jogo tem uma economia. Dentro dessa economia, você ganha round ou perde round, você vai acumular dinheiro, né, então esse dinheiro você vai ter que utilizar pra comprar as suas armas e comprar as habilidades dos seus campeões. Então você tá vendo aqui embaixo que esse campeão tem uma habilidade com uma bolinha, duas bolinhas e uma bolinha. Então, por exemplo, essas aqui, essa aqui tem duas cargas, que eu tô com o mouse, e essa aqui uma carga somente. Elas custam, cada carga custa 100, 200, 300, então você vai ter que comprar a cada round. Vai ter round que você não vai ter dinheiro pra comprar a habilidade, ou não vai ter dinheiro pra comprar a arma, e aí você tem que fazer a conta do que vale mais, ou do que vale menos, beleza? Bom, pistolas mostradas, falamos sobre o dinheiro, vamos mostrar agora essa MG. São duas submetralhadoras, a Stinger, a metralhadora custa mil de dinheiro, de 20 balas, e atira rapidinho assim, tem, todas as armas tem recoil, e nós temos a Spectre, que é uma das SMGs que eu mais gosto, só tem duas, né, que é a que eu mais gosto, ela é silenciada, ela tem uma boa precisão, também. Um detalhe das armas mais automáticas, tirando as pistolas, é que se você apertar o botão direito do mouse, ele tem uma segunda mira, que lembra bastante uma mira mais holográfica aí de outros jogos, como COD, etc. A maioria das armas tem essa mira, e algumas armas mudam a maneira como ela atira, então, essa SMG, se eu sentar o dedo, ela é uma metralhadora. Se eu tiver com a mira direita, e começar a dar o dedo nela, ela também continua igual, né, ela vem no padrão. Porém, a Bulldog, que é um dos rifles, nosso primeiro rifle, quando eu sento o dedo, ela vai os seus tiros de maneira automática. Se eu colocar a mira da direita, e sentar o dedo, ela vira o push fire. Eu tenho que apertar, para sair de três em três tiros. Então, a arma, conforme você está com outra mira, ela muda ali, o seu padrão de rajadas de tiro. Essa Bulldog, se tiver uma comparação, seria uma FAMAS, né, questão de recoil e etc. A Guardian, é uma arma que eu não tenho muito comparação, ela é uma metralhadora single shot, então, você fica ficando no tap, tap, tap. Porém, ela tem muito dano, né, você pode ver as informações de dano, aqui embaixo onde está a minha câmera, então, mostra ali, né, quanto de dano ela dá na cabeça, Body, 65, Cabeça, 195, e Legring, que seriam as pernas, 49. Então, ele mostra, cada arma, tem uma informação no round da compra, de quanto ela causa de dano, qual distância que ela causa, e onde ela causa o dano. Essa Guardian é uma arma muito forte, que se você conseguir acertar, a cabeça dos adversários, você vai matar muito fácil, qualquer arma que você pode. Beleza? Ela também tem o botão direito, que também fica do mesmo jeito. Phantom, seria como a M4, a Colt, né, aquela metralhadora padrão, dos policiais aí, que tem no CS também. Tá vendo? Contralhadora padrão, como todas as armas, ela tem recoil, eu vou só sentar o dedo, sem mexer o mouse, pra vocês verem. Ela ir de um lado, pro outro, pra cima, então, controlar o recoil é difícil, é bem complicado, não é tão simples. Vandal, é a AK-47, é aquela arma, pra você não dar spray, pra você não ficar segurando o dedo, você só clica, 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 e dando HS, né, mirando, lembrando, todas as armas tem essa mira, se você quiser se acostumar com essa mira normal, ou com essa mira, você pode utilizar a que você preferir. Marshall, é a famosa mata-pombo do CS, ela é uma sniper, com um dano menor, porém mais rápida, você atira, e ela é mais rápida, né, pra dar os balas, e Operator, é a famosa sniper, um tiro mata, né, você sentou o adversário, você vai acabar eliminando, porque ela é uma sniper um pouco mais lenta, porém, mais forte, nós temos também as duas armas pesadas, né, a Heavy, que é uma rambuzinha pequena, e a Odin, que é uma rambuzona, com muita bala aí também. E, diferente do CS, onde você pode comprar colete e capacete, nesse jogo não existe capacete, existe colete leve e colete pesado, e o que faz o colete leve e o colete pesado, no Valorant? O colete leve te dá 25 a mais de vida, e o colete pesado te dá 50 a mais de vida, então, se eu comprar com mil de dinheiro o colete pesado, aqui embaixo a minha vida vai de 100 para 150, mostrando o símbolo do colete, e se eu tiver o colete pequeno, 100 para 125, mostrando o colete menor. Outra curiosidade, né, que o Valorant conseguiu colocar aí, é o sistema de drop, mudou bastante dos jogos que vocês estão acostumados, sim, você pode apertar G, para dropar a arma no chão, e pegar, ou passando em cima, ou apertando o botão, no mesmo esquema aí do CS, porém, se você tiver com a loja aberta, e precisar comprar qualquer uma dessas armas, você consegue ver o dinheiro dos seus amigos aqui na esquerda, você aperta o botão direito na arma, que ele fala, eu preciso de um drop, e aqui na esquerda, vai ficar uma imagem mostrando, aquele jogador precisa de um drop, com apenas um clique, o outro jogador pode clicar e comprar para você, e a arma vai direto para a sua mão, isso é muito bacana. Bom, o sistema de configuração, está bem bacana também, a mira toda, você pode configurar ela, aqui no painel de configuração, de crosshair, então, tudo que você quiser ir mexer, ela vai mexer, então, mexer aqui, está diminuindo também a linha, em volta e por fora dela, tudo é super automático, estava 0,43, eu acho, é aqui, se deixar mais, está vendo, estava 1, você vai mexendo, então, tudo que você quiser, você consegue mexer bem rápido, para deixar a sua mira, do padrão que você quer, da cor que você quer, tem ciano, rosa, vermelho, e aí você mexe, da maneira que você quer, sistema de vídeo, de áudio, de 144 Hz, 140 Hz, todo o padrão do jogo, controles, você pode mudar, e bindar tudo o que você quiser, então, é bem bacana, toda a interface, e comunicação, e atalhos, todos são bem maleáveis, para você, fazer aquela famosa bind, e a sensibilidade também, se você já quer acostumar, com a sensibilidade, se você já joga CS, fala, como é que eu vou acostumar, pegue a sensibilidade, do seu CS, divida ela, por 3.1818, e seria, a sua sensibilidade, aí no Valorant, deixa tudo igual, no seu computador, pegue a sensibilidade do CS, e divide por 3.1818, beleza? Lembrando, que o Valorant, é um jogo de FPS, de 5 contra 5, onde um time ataca, e o outro defende, o time que ataca, tem a missão de plantar, uma bomba, chamada de Spike, e o time que defende, tem a missão de defender, para que o time atacante, não consiga, armar a bomba, ali, o time, se conseguir, armar a bomba, e explodir a bomba, ganha um ponto, se o time conseguir, armar a bomba, e o outro time, defusar a bomba, ou tirar a bomba, esse time que tirou, ganha um ponto, nos mesmos padrões, aí do Counter Strike, mas para quem não está acostumado, pode ser algo diferente, claro que se você matar, os 5 adversários de um lado, você também ganha o ponto, sem precisar armar, a bomba, no momento, existem 10 personagens, dentro do Valorant, que foram lançados, cada personagem, ele representa, aí um país, nós temos uma personagem, que é a brasileira, a Haze, mas como eu falei, sobre os personagens, eu vou falar, um após o outro, durante os vídeos diários, que eu vou trazer aqui, no canal, tudo bem? Bom, vamos falar dos mapas, e do começo do jogo, começo do jogo, todo mundo começa, aí com 800 de dinheiro, né, então, você só tem as pistolas, a armadura, ou as habilidades, como vocês estão vendo, ó, esse drone custa 300, e essas habilidades custam 100, cada uma, então eu tenho 800 aqui no canto, vamos supor que eu quero comprar, o escudo, e dois drones, pronto, sobrou 200, duas flechadas, desse personagem, então, eu teria que jogar um round assim, esse aqui, é um dos mapas, são três no total, esse mapa existe em dois bombsites, B e A, né, eu estou no time que defende, e essas barreiras azuis aqui, elas são barreiras mesmo, onde durante o freeze time, você não pode escapar, você não pode passar, então barreiras para o time que está atacando, e barreiras para o time que está defendendo, acabou o freeze time, ela passa, um pouquinho do mapa para vocês, aqui é um bombe, onde eu teria que defender, e aqui é uma, tipo, o meio do mapa, os nomes ainda estão sendo inventados, e aqui alguma rotação, para o outro lado, tem uma rampinha aqui, que você pode subir, e etc, e aqui seria outro bombe, e os inimigos vêm dali, então esse é um mapa, um mapa com somente dois bombes, um mapa também muito legal, bom, outro mapa que vocês tem que ver, é esse mapa aqui, ele também é bem bacana, ele também tem dois bombsites, eu vou ir lá para o bombe A, ele é um mapa um pouquinho mais rápido, menor, esse aqui seria o bombe A, tem um banheiro, aqui está vendo essa parede, eu não posso passar dessa parede, e os inimigos não podem passar da parede, que eles estão ali, então, quando abrir o freeze time, daqui 20 segundos, eu já estou posicionado aqui, eles estão posicionados aqui, a gente pode se encontrar, aqui, um ter visão do outro, a mesma coisa acontece nessa parede com essa parede, nessa aqui com essa aqui, então, é onde vocês conseguem saber, por onde os inimigos podem ou não sair, acabando o freeze time, essa parede é liberada, aqui tem um portal também, essa mapa é bem legal, porque, o portal, ele é só para um lado, então, se eu passar aqui, vocês estão vendo no mapa, que tem uma seta aqui, que mostra que ele vai para cá, se eu passar no portal, eu fico aqui dentro, eu não posso mais voltar, eu não consigo mais ir para aquele lado, então, eu, 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 eu vou para esse lado do mapa, que é o meio, e aqui, seria o outro bombsite, também, se planta a bomba por aqui, pode ser aqui dentro, ou aqui fora, também é bem legal, e aqui desse lado, também tem um portal, que vai para o outro lado do mapa, e eu não posso, se eu abrir, eu não posso mais voltar, eu não dei a volta, esses orbs aqui no chão, eles falam sobre as ultimates dos campeões, eu vou explicar as ultimates mais para frente, mas só para deixar claro, as ultimates, a habilidade que está no X, são essas últimas habilidades aqui, para você encher elas, você precisa pegar abates, ou coletar esses pontos aqui, que estão no chão, quando você coleta, uma bolinha fica acesa, quando você junta as sete bolinhas, você consegue o ultimate, apertando o tab, você consegue ver quantas, quantas cargas do ultimate você, ou seus amigos e adversários tem, está escrito ali, 1 barra 7, então eu estou longe ainda, de ter o meu ultimate, a grande habilidade do meu, campeão aqui, do meu agente, e o último mapa, e até o mais polêmico, de todos aí, é o mapa que tem 3 bombsites, é chamado de heaven, aí né, então ele tem o A, o B e o C, é um mapa muito difícil, de se defender, também é um mapa rápido, para se transicionar, do C para o B, e do B para o A, e etc, tem as paredes aqui, são paredes até próximas, um do outro, mas é um mapa muito complicado, para você se transicionar, esse mapa deu, está dando o que falar, porque é diferente, de qualquer outro jogo, onde aqui tem uma barreira, ali na frente tem outra, então eu já vou mostrar para vocês, como funciona, saindo dessa barreira, onde os inimigos estão, no respawn mais rápido, você sai, aqui, onde você faz isso, o inimigo já está aqui, já está aqui te esperando, então, já tem uma troca constante, ou ele vai estar ali, muito rápido, os primeiros combates, e o fato de ter três bomb sites, acaba dificultando bastante a defesa, porque são cinco contra cinco, então acaba tendo que alguém, ficar meio que sozinho, ou outra pessoa, ficar flutuando entre os bombes, e etc, mas também, é um mapa bem divertido, com muitas similaridades, singularidades, não similaridades, singularidades, que é bem bacana, ah, lembrando que muitas paredes, desse jogo varam, essa porta aqui, quando você destrói, essa parte, ela vara, ela é uma porta de madeira, e se o cara estiver escondido aqui, você consegue, sei lá, varar o cara, e assim vai, bom galera, em resumo, o Valorant é isso, ele é um jogo, FPS, time contra time, que vai ser competitivo, vai ser muito bacana, ver os times se enfrentando, um planta bomba, outro defusa bomba, e assim vai, jogo com as habilidades, que eu vou explicar, como eu falei, cada campeão mais tarde, mas eles tem diversas habilidades, diferentes, algumas não influenciam tanto na gameplay, outras influenciam, tem round que você nem precisa de habilidade para ganhar, tem round que elas são importantes, então, ela é uma mescla, eu diria que uns 80% CS, e uns 20% Overwatch ali, mas com um foco total em ser CS, Valorant chega ao Brasil dia 5 de maio, no beta fechado, se você assistir as minhas lives na Twitch, você vai ter uma chance aí, quem sabe, de ganhar uma aqui, eu não sei se o drop de aqui vai estar ativado, mas se tiver, assiste a minha live lá na Twitch, que com certeza você vai ter uma chance, bom galera, é isso, espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar um like, compartilhe com seus amigos, se você está ou não ansioso, aí para o Valorant no Brasil, e não se esqueça, de acompanhar as minhas lives lá na Twitch, twitch.tv.tixinha2, e claro, os vídeos dos campeões, que vão sair dia a dia, aqui no canal, beleza? Muito obrigado, e eu vejo vocês na próxima, tchau! Tchau!